Falando sobre geração de empregos do setor, que é importante aqui na cidade, mas também tem apresentado resultados positivos em todo o Brasil. Apesar que o número mais recente, divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, no mês de outubro, não acompanhou a evolução dos últimos meses. Mesmo assim, o saldo é positivo e a gente torce para que realmente seja cada vez maior. Mas o Celso Kinder está lá na redação e vai atualizar todos os dados. São mais de 43 mil empregos em 10 meses, Celso Kinder. Boa noite. Isso mesmo, Samuel Cintra. Mais de 43 mil empregos. Boa noite a você, ao amigo internauta, à amiga telespectadora, a todos que nos acompanham. E também a todos que estão aí na TV 23. Mesmo perdendo 842 postos de trabalho em todo o Brasil, em outubro, dados do Ministério do Trabalho e Previdência, elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Abicalçados, apontam que as fábricas calçadistas brasileiras somaram, nos 10 meses do ano, 43 mil e 500 mil novos postos de trabalho na atividade. Com isso, o setor soma 309 mil empregados diretos em todo o país. 12% mais do que no mesmo período do ano passado. Já no comparativo com a pré-pandemia, em 2019, o incremento de 2022 é de 8,8%. Maior empregador do setor calçadista no Brasil, o Rio Grande do Sul, somou a geração de 9 mil e 400 postos de trabalho na atividade, nos 10 meses do ano. Bom, com isso, a indústria gaúcha encerrou outubro com 82 mil e 250 mil pessoas empregadas na atividade. Bom, 8,4% a mais do que no mesmo período do ano passado, tendo gerado 8 mil e 900 empregos na atividade nos 10 primeiros meses de 2022. A indústria calçadista do Ceará é a segunda maior empregadora da atividade no Brasil, com um total de 70 mil e 40 mil pessoas empregadas. Bom, 12,7% a mais do que em outubro de 2021. Na sequência, entre os principais empregadores da indústria calçadista brasileira, aparecem a Bahia, que gerou 8 mil e 88 empregos no ano, e soma 44 mil e 57 postos novos no setor, e São Paulo, que criou 7 mil e 400 novas vagas na atividade, e soma 36 mil e 200 pessoas trabalhando na indústria de calçado. Samuel Sintra. Pois é, é importante, porque é um dos setores também que movimenta a economia aqui da cidade, principalmente, aliás, não falei no começo do programa, acabei me esquecendo, que hoje é dia da patroeira de Franca, Nossa Senhora da Conceição, feriadão, mas é claro que a gente torce para que o setor tenha cada vez mais investimentos, menos impostos, desoneração, para que isso favoreça também a nossa cidade e, por consequência, a população. Obrigado.